Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual que é o caso. Na aula de hoje nós vamos resolver o exercício 4 da página 578 do Tetra 1, tá? Então o camarada fala assim, exercícios da AFA, hein? Uma amostra de Nmol de gás ideal sofre as transformações AB, que é isovolumétrica, BC, que é isobárica, e CD, que é isotérmica, conforme representação no diagrama pressão por volume mostrada a seguir. Sabendo-se que a temperatura do gás no estado A é 27 graus Celsius, pode-se afirmar que a temperatura dele em graus Celsius no estado D é. Então aqui eu tenho no estado A uma temperatura de 27 graus Celsius, 27 graus Celsius, que corresponde a 300 Kelvin. Muito bom, então aqui eu tenho a temperatura de 300 Kelvin. Essa temperatura de 300 Kelvin, ela vai variar, porque aqui eu tenho de A para B uma alteração de pressão, de B para C uma alteração de volume, e de C para D uma alteração de pressão e volume. E ele quer saber qual é a temperatura no estado D. Só que ele falou que essa curva aqui, ela é uma isotérmica. Essa curva aqui, ó, ela é uma isotérmica. O que significa isso? Significa que o TD é igualzinho ao TC. Então você não precisa calcular o TD, porque ele não dá valores de pressão e de volume no ponto D. Ele dá valores de pressão e de volume no ponto C. Aí você consegue calcular, tá? E você também não precisa passar pelo ponto B. É muito comum, pessoas tentam passar pelo ponto B, e depois do ponto B para o ponto C, fazendo duas contas. Não precisa, você faz uma conta só, tá? Então como é que a gente resolve isso? Vamos mudar aqui a cor da caneta. Uma canetinha aqui que a gente escreve bonito. A gente vai escrever que TD é igualzinho a TC. Então a gente vai calcular o TC. Então a gente vai escrever TC, VC sobre TC é igualzinho a PA, VA sobre TA. No ponto A ele deu tudo, inclusive a temperatura, tá? Então a gente consegue calcular o que foi pedido aí. Tá certo? Então vamos lá. No ponto A eu tenho uma pressão de 2 atm e um volume de 4 litros. Então eu vou ter... Bom, o PC vale 4. O PC é 4, 4 vezes 8, dividido pelo PC, que na verdade é o TD, vai ser igual a 2 vezes 4, tá? 2 vezes 4, dividido por 300. Então como é que vai ficar isso? 2 vezes 4 é 8. Então eu vou cortar aqui. 8 com 2 vezes 4. Então aqui sobrou 4 vezes 300. 4 vezes 300 dá 1.200. Então a gente passa para o azul e escreve que o TD que é igual ao TC vale 1.200 Kelvin. Agora vamos ver se ele quer que passe essa temperatura para Celsius ou se assim já está bom na hora de dar a resposta, tá? Ele passou para Celsius. 1.200 vai ficar dos 273 menos, vai dar 927, tá? Então vamos ajeitar a resposta aqui que o TD é igual ao TC que é 927 graus Celsius, tá? E aí a gente ressalta essa resposta que é a alternativa certa e alternativa D, tá? Vamos ajeitar aqui o limitão para todo mundo enxergar tudo. Olha que beleza, tá? Então espero que vocês e suas famílias estejam bem e vejo vocês no próximo exercício ou na próxima aula, tá? Tchau para vocês.